Aí eu subi ontem, mas eu ando ali, quando deu fé, aí ele me mudou nas costas, eu digo, porra, ele dá aquela dentadinha simples, que tem, tem, já Rodemir, agora ninguém sabe se tá madura, né? É, tem jaca, né? Ninguém sabe se tá madura. Manteio de tarde não abre. Olha, pessoal, o Valdemir aqui na área, ó, subindo aqui no pé de jaca, olha esse tiro. Tu sobe devagarinho, Valdemir, muda o danado do Mário Boni, que às vezes começa balançando a gaia, só é o que dá. O remédio é pra botar fogo nesse doido danado, viu? Só tu vendo. Puxa. Aqui a jaca, pessoal, vê se tem jaca aqui. Tchau. Tchau.